É mesmo? Ótima! Aí vai, Pedro, vai ter que fazer de cocada, até arrumar cocada pra o povo todo. Olha, Carol Amaral, hein? Vai trabalhar com Edu Guedes a partir da semana que vem, tá? A partir de agora tem mais sucessos. Você que vai curtir no teatro bratesco, os filhos dos caras, Léo Maia e Simoninha. Ô, meu, depois de lê-me no Portal Portal, como gostaria tanto de você, Martin Luther King, e o Mais Que Nada! Opa, pode ser! Vamos agradar o Edson aqui pra valer! Mais que nada, sai da minha frente o que eu quero passar Pois o samba está animado e o que eu quero é sambar Mas esse samba é misto de malagato Universal, samba de preto velho Samba de preto tu Mais que nada, o samba é como um samba legal Vocês não vão querer que eu chegue no final Coral, 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 vem! Ô, 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 ô Aê, galera! Ó, ô, 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 ô Ó, ô, ô, ô uce aria Vem! Vem! Ó, fó, fó É, meu avô Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Mais de nada Quem sabe faz ao vivo e esses dois são do capeta Encerrando uma pizza do Falsam Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Toda a gente ama Não vence dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero E só o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te amo Acontece que na vida a gente tem Você fez por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Toda a gente ama Não vence dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Eu quero dinheiro Quero um bom sincero Isso é que eu espero E tá o mundo inteiro É meu, meu Eu quero dinheiro Vamos lá, Léo A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Simbora, vamos lá Só a bateria Só se quer amar Se quer amar De jeito maneira Olha o clique da galera Quero Só se quero Isso é que eu espero E tá o mundo inteiro Eu quero dinheiro Eu só quero amor Simbora Saúde, amor e alegria Pra todo mundo Salve, salve vocês Salve, pessoal Léo, Bahia e Simoninha